Música O Salmo 102 e o versículo de número 6 e o 7 Sou semelhante ao pelicano no deserto Sou como mocho nas solidões Velo e sou como um pardal solitário no telhado Bendito Deus Maravilhoso Pai, em nome de Jesus Queremos atrair agora, Senhor, a Tua atenção E pedir que Teu Santo Espírito fale fortemente aos nossos corações Porque desde que entramos no Teus átrio sentimos a Tua presença Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que oramos o Senhor tem nos ouvido Te agradecemos pela oportunidade Que temos de, mais uma vez, fazermos uso da leitura da Tua palavra Em o nome de Jesus, todos dizem Podês tomar os seus assentos Em o nome de Jesus Queridos irmãos, já fazem Uma semana que estamos aqui na Bahia E louvo a Deus porque este lugar É um lugar acolhedor É um lugar de pessoas que nos abraça de forma especial E enquanto eu pedia a Deus uma palavra direcionada ao seu coração Neste culto denominado como culto dos milagres O Senhor falou fortemente comigo E colocou em meu coração uma palavra simples Abrangente Objetiva Mas uma palavra muito forte Porque ela tem direção certa E Deus não fala para as paredes Deus fala para pessoas que estão necessitadas E esses salmos de número 102 Eu quero falar sobre os três templos do aflito Em busca do renovo O salmista No contexto histórico Demonstra que a aflição Dele se compara ao pelicano A coruja E o pardão Refere-se também, esse contexto histórico A cidade de Jerusalém destruída Mais ou menos no ano de 586 a.C. A linguagem figurada Deste salmo O salmista usa sete figuras Para demonstrar a sua aflição Fumaça Lenha Erva Pelicano Coruja Pardal E também a sombra Para fazer jus ao tema Deste esboço Irmão Nós queremos Nos ater Nos prender A estas três figuras Dessas três aves Que o salmista usa Para demonstrar A sua aflição A sua luta E quando eu estava lendo esse texto Eu pude perceber Que quando o salmista Ele usa esta linguagem Estou como pelicano No deserto Muita gente diz Que deserto É lugar Onde os aflitos Morrem De envelhecimento Precoce De inanição Fulminante Porque é um lugar Quente Não tem água É um local Onde as pessoas Acham inóspitar Não dá para morar Por muito tempo Mas foi lá que Deus Mandou provisão Para o seu povo Foi lá que Deus Ordenou Coluna de fogo Foi lá que Deus Ordenou A nuvem de glória Foi lá que Deus Enviou O manar Enviou Cordonizas E foi lá que Deus Falou A rocha Quando Moisés Orientado por ele Estendeu O seu cajado Falou A os lençóis Freáticos E logo eles Obteram Trouxeram água Para que eles Saciassem A sua sede Porque Deus É um Deus Atemporal Ele não se limita A espaço Amém Ele é um Deus Que trabalha De forma Absoluta Ele é soberano Ele é eterno Ele é poderoso E o salmista Está usando A figura De um pelicano E o pelicano Quando eu fui estudar Sobre ele Ele tem os seus pés Os seus dedos Ligados por uma membrana Ele tem uma bolsa Abaixo do seu bi Que é uma ave marítima Ele mora À beira dos lagos De oceanos De praias Mas Por uma consequência Do fenômeno Na natureza Por ele Pertencer a um grupo De aves aquáticas E de se alimentarem De alimentos Como peixe Que existe Em mares E em outros rios Ele foi deportado Por causa da velhice Por causa de uma frente Ou um vento Muito forte De um fenômeno E levado E atraído Distanciado Do bando Do grupo Que ele estava Até o deserto E o salmista Vai falar Que aquele local Para um pelicano Ele é um local Que não é Do seu habitat E da dificuldade Que tinha Mas também descobri Que quando Não tem comida Não tem peixe Onde apanhar Ele dar a sua própria bolsa Para os seus filhos Bicarem Até sangrar E ele se alimenta Para que não possam morrer E possam viver Durante Aquele deserto E eu percebi Que o salmista Está dentro desse contexto Cercado Falando da sua aflição Da preocupação Dos inimigos Que se levantam Verozmente Contra A sua vida Mas ele sabia Que mesmo sangrando Mesmo sem alimentos Mesmo sem força Ele poderia contar Com Deus Todo poderoso De Israel A Bíblia diz Nos salmos De número 20 Versículo De número 8 Que uns confiam Em carros Outros Em cavalos Mas nós Faremos menção Ao nome Do Senhor Nosso Deus Uns se curvam E caem Mas nós Permaneceremos De pé Nós não somos Daqueles que Retrocedemos Nós somos Daqueles que Avançamos Para o caminho Da vitória Eu não sei Como está o deserto Da tua vida Aflição As labutas As dificuldades As lutas Da vida Mas eu conheço Um Deus Que chega Na hora certa E no momento Certo Para nos abençoar E para nos Dar vitória Amém O salmista Usa essa figura E eu pesquisei E percebi Que Irmãos Existe uma figura Ilustre Desta ave Em um museu No Pará E lá Onde o museu De Emílio Godoy Lá está esta ave Trazendo Para aquelas pessoas Que ali chega A admiração Porque eles dizem Como pode uma ave Dessa ser De outra região E estarem Habitando aqui E principalmente No rio Tapajós Em um local Que não é De suas origens Um local Que não é Do seu Habitate E eu parei E eu percebi Era Deus Dizendo para Davir Ou para o salmista Porque algumas Tradições judaicas Refere-se Este salmo 102 A Davir Porém Alguns dizem Que é Um salmo anônimo Mas perceba Que esta ave Traz uma curiosidade E Davi Se prioriza Disso Para dizer De que Deus Muitas vezes Permite Que os Vento Que as Ondas Leva-nos Para lugares Que não Queremos Para caminhos Que não Deveríamos Estalar Mas para nos Deus Deus Na tua Vida Diz 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 o Senhor Dos Exércitos O salmista O salmista Diz o salmista Diz o salmista Diz o salmista Diz o salmista Inerentes Inerentes Ela não Dorme Durante a noite O salmista Estava Feito Aquele ser Sem dormir Por muitas Noites Quando os Problemas Batem A nossa Porta Quando as Adversidades Chegam Em nossa Vida A primeira Coisa Que fazermos É passar Uma noite Sem dormir Chorando Falta Nos palavra Algumas Pessoas Ficam Ansiosas Outras Entram Em depressão Outras Ligam Para pessoas Procuram Amigos Vão na Casa De profetas Procuram Algumas Pessoas Para solucionar Os seus Problemas E não Encontram E eu descobri Que a noite É o fim De um dia Mas também É o início De outro A noite É a parte Mais escura Que é a minha noite Mas é neste momento Que Deus Ele age Em nossa vida Porque o texto Diz que o choro Dura Uma noite Mas a alegria Ela vem Ao Amanhecer Amém Eu não sei a noite Que você está passando Mas eu conheço Deus Que vai te arrancar Dela Para te levar Para um dia De vitória Na presença Dele Paulo Teve uma noite Que depois Que ele Foi convidado Pelo Espírito Santo Constrangido A atravessar A Macedônia E passar Para o outro lado E a primeira Cidade Era Filipos Onde tinha Uma colônia E ali existia Uma mulher Conhecida Chamada Lídia Vendedora De púrpura Que logo Deu crédito A mensagem Que ele pregava E constrangiu Para ir A sua casa E ali ele Orava Com seu amigo E com algumas Mulheres Que habitava Ali E por causa De uma grande Obra Que ele fez Naquela Região Ele vai Dar Através De uma Libertação De um espírito De adivinhação Que existia Em uma jovem Ele vai dar Prejuízo A alguns magistrados Que existiam Naquela cidade E logo Procuram As autoridades Eles levam Irmão Algum Chicotada Eles apanham E depois Vão ser Presos E perto Da meia noite A bíblia Diz que Paulo tinha De tudo Para não Louvar Para não Orar Para não Agradecer A Deus Mas ao Contrário Ele disse A minha voz Não pode Ser Detida Neste lugar Porque o meu Corpo está Preso Por esta Situação Mas eu estou Livre O evangelho De Jesus Me libertou E eu posso Cantar E eu posso Orar E eu posso Buscar a presença De Deus E quando eles Louvavam E cantavam O cárcere Estremeceu E a glória Desceu Naquele lugar E as algemas Foram Quebradas E o nome Do todo Poderoso Foi Glorificado As gemas Já estão Sendo Quebradas Terremotos Estão Acontecendo A graça Está enchendo Esta casa E a glória De Jesus Cristo Vai tomar A tua vida Aqui esta noite Em o nome De Jesus As noites Chegam Para nos Ensinar Algumas lições Da vida Paulo Paulo Era conduzido Em uma embarcação Para ser julgado E dentro Dessa embarcação Ia com ele Duzentos e setenta E seis marinheiros E é interessante Que na direção Que Paulo Estava indo Apareceu Vários tipos De vento E durante a noite Eles se apegavam As coisas E as demais Eles lançavam Fora e já Próximo A sua chegada A bíblia diz Irmãos Que Aquele que tinha A maior responsabilidade Chama Paulo E diz Olha Os marinheiros Estão querendo Lançar-se Sobre as águas Porque não tem Mais jeito Já esvaziaram O barco Já perderam Seus pertence Já lançaram Tudo que tinha Aqui E Paulo vai dizer Ninguém vai Se lançar Ao mar Porque eu tive Uma visita Esta noite Em que o anjo Me disse Que ninguém Morre Aleluia Os que estiverem Dentro da embarcação Chegam segurados Em tábuas Chegam Abraçados Com outros Mas vão chegar Ao local necessário É apenas uma noite E nós não tememos Este vento Porque quem está Conosco É maior É maior Você pode adorar Quem está conosco É maior Eles Aleluia Porque alguém Disse que embarcação De crente Não quebra Mas a embarcação Que Paulo estava Se quebrou-se Despedaçou-se E eles chegaram A ilha de Malta Abraçado Nos destroços Daquela Embarcação Você pode dizer Amém Eu quero dizer Uma coisa Para você Não interessa Se a embarcação Vai chegar inteira Ou vai chegar Despedaçada O importante É que quem está No teu barco Está dizendo Ninguém morre Amém Quando ele mandou Os discípulos Atravessarem Para a outra margem Naquele rio De Tiberíades Não é Jesus estava Dizendo Os discípulos Entraem no barco E passarem Para a outra margem Jesus estava Antecipando A chegada Antes da partida Você pode dizer Amém Eu queria que você Entendesse Que quem falou Foi Jesus E se ele Falou Milagres Vão Acontecer Agora Agora Não é amanhã É agora Milagres Estão acontecendo Quando Paulo Chega na ilha E alguns Estão olhando Para eles Acender uma fogueira Para aquecê-los Mas Paulo Sentiu ainda A necessidade De apanhar Alguns gravetos Algumas madeiras Algum resto Para fazer um fogo Ainda maior E uma víbora Lança-se A sua mão E morde-a E eles vão olhar Esperar alguns minutos Para Paulo morrer E Paulo não morre E eles começaram a dizer Tinha alguma coisa errada Com este homem Este homem Não é Daqui da terra Que maldição é essa É não Meu irmão A víbora pode até morder Mas o sangue Não penetra O veneno da víbora Porque nós temos O DNA de Jesus Cristo De Nazaré Você pode dizer amém Por isso Tem muitas víboras Mordendo Tentando te matar Arrancar a tua vida Mas a tua vida Pertence àquele A que a deu E você não vai morrer Você vai chegar Na hora certa No momento certo Para a glória Do nome de Jesus Mas ele usa Uma terceira árvore Estou como pardal Em cima do Telhado Na América Normal Nós vermos Pardais Fazerem ninos Em árvores Fazerem ninos Em edifícios E a bíblia diz Que Ele está em cima Do telhado E eles saltitam E quem está Em cima do telhado Não tem equilíbrio Não tem estabilidade Quem está Em cima do telhado Pode cair A qualquer momento E quebrar o pescoço Ele está dizendo Eu não tenho mais Desequilíbrio Emocional A minha estabilidade Foi arrancada De mim Eu estou distante Da minha família Distante De o meu povo Eu estou cercado Pelos inimigos Mas eu me lembro De um Deus Que disse a Ezequiel Poderão Reviver Ezequiel Esses ossos Senhor Tu sabe Então Profetiza Sobre eles E houve um grande Rebuliço E ossos Se ligaram Seus ossos E se fez um grande Exército E eles Ficaram De pé E depois Ele profetiza E crescem Nervo Carne Pele E eles Ficam De prontidão De pé Um grande Exército E logo se vê Que já há equilíbrio Que já há estabilidade Que já há visibilidade Quem olhava Via caixas Cranianas Toráxas Via somente Aquela ossada Mas agora estão vendo Aqueles corpos Esqueletos Cobertos Deus está dizendo Para o salmista Eu vou te dar Três coisas Neste deserto Não se preocupe Eu trarei Equilíbrio Estabilidade E visibilidade Você pode dizer Amém Talvez você está Com falta De equilíbrio No seu casamento Na sua empresa Com as suas amizades Alguma coisa Afetou a sua mente E levou Na direção Do desequilíbrio Você não consegue Ficar de pé Anda chorando Batendo cabeça Não consegue Enxugar As suas lágrimas Só anda Por aí Vivendo Uma vida Com cheias De dificuldade Porque esses dias Que nós vivemos As doenças Psicosomáticas Tem roubado A paz De muitas pessoas Mas nesta noite Eu vim trazer Uma palavra Para você Que Jesus Está te dando Equilíbrio Emocional Está trabalhando Na tua vida E está fortalecendo A tua alma Alguém vai olhar E vai dizer Rapaz Ela mudou Eu não sei O que houve Equilíbrio Deus está te dando Agora Recebe Em nome de Jesus Equilíbrio Na tua vida Amorosa Espiritual Material Física Em todas as áreas Segundo ele Estava dizendo Eu vou Te dar Estabilidade Você pode dizer Amém Eu queria que você Olhasse para a pessoa Do lado E disser Se haverá Estabilidade Porque Isaías 33 e 6 A parte a diz Haverá Estabilidade Você pode glorificar A Deus Eu não sei O que está acontecendo Mas estabilidade Na tua vida Física Material Espiritual Toma posse Do que Deus Está falando Para você Agora O que faltava Não vai faltar Mais O que foi embora Vai voltar O que escapou Vai haver restituição Deus vai abrir A porta do céu E vai descer E vai entregar Nas tuas mãos O impossível Está acontecendo Agora Porque tudo é possível Ao que crer A terceira coisa É que ele vai fazer É te dar Visibilidade Você pode dizer Amém Alguém 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 vai olhar E vai dizer Aconteceu um milagre Naquela casa É notório Que estamos vendo Olha os luz Eu vejo algo mudando Algo foi acrescentado Aquela família Você pode dizer Amém Deus está quebrando Agora As dificuldades Arrancando as ruínas Tirando os troços Arrancando o que alguém Jogou O que passou Em rosto Disse que você Não cresceria Nem sairia do lugar E era o fim Hoje ele coloca Um ponto final Na história do inimigo Mas coloca Um travessão E começa uma história Nova na tua vida Haverá visibilidade Você acredita Levante a mão Para o céu E adore A Jesus De Nazaré Visibilidade Vai acontecer Na tua vida Isaia 54 2 Nos diz Amplia O lugar Da tua Tenda Alongue As cortinas Estica Bem As cordas E deixa Firmado Aquele Piquete Por que Ampliar Porque ele For em números Mas voltarão Maiores do que eram Você pode dizer Amém Deus está falando Para você Ampliar a casa Porque o número De crente Vão ser maior Número de milagres Serão maiores Ele está entrando Com a provisão Da parte dele Na tua vida Nesta noite Alonga as cortinas Se há ampliação Na casa Tem que esticar Alongar as cortinas Fala de divisórias Não vai ser só uma sala Vai ter duas Três salas Diga amém Vai ser garagem Não é para uma bicicleta É para três carros Para colocar uma motocicleta Daquela bem chique De trezentas cilindradas Oh Aleluia Glória a Jesus Alguém vai olhar E vai dizer Desmancharam Quebraram Aumentaram Desfizeram Fizeram de novo O que está acontecendo É visibilidade Naquela casa Ela foi ampliada Para os milagres Que vai entrar Dentro dela Elas esticaram As cortinas E elas foram Novas Porque haverá Novos departamentos Olhe para alguém E diga Vai aumentar Não diga Mais forte Vai aumentar Vai acrescentar Vai desenvolver O projeto O projeto que está Na tua mão Parece pequeno Mas ele vai aumentar Diz o Senhor Dos exércitos Quantos crer Levante a mão O teu projeto Que apresentasse a Deus Vai pagar o voto E vai glorificar O nome de Jesus Estique as cordas E nas paredes Dos tabernáculos Essas cordas Serviam para Quando o vento Vinha este Bater-se contra elas Para que elas Não se rompessem As cordas Tinha um esticador E esticava E ia lá E vinha cá Para que não rompesse As paredes Fala de ministério Fala de crescimento Fala de vida espiritual Olha para alguém Diga Alonga as cordas Teu ministério Vai crescer Tua vida espiritual Vai aumentar Se pregava Prega mais Se cantava Canta mais Se orava em espírito Ora mais Se orava em línguas Ora mais em língua Se profetizava Profetiza muito mais Porque as cordas Estão se esticando Agora Para um lado E para o outro Só quem acredita nisso Mãozinha lá em cima E adore a Jesus Mas tem que estar firmado Porque não adianta ter corta Com esticadores Se não tem base Se não tem firmeza Se não tem raízes Jesus teve que escolher Entre a traição A dor e a cruz Quando ele saiu Do Gésemanir Do lugar Da oração O traidor Já lhe esperava Ele viu as dores Que sentiria Pelas ruas De Jerusalém Ele sabia Do que ele esperava Na cruz Mas ele seguiu E avante Na cruz do Calvário Depois de todo O processo Jesus todas as vezes Que orou Orou Aba Pai A ti eu oro E a única vez Que Jesus vai Olhar para o céu E não vai dizer Aba É quando ele diz Elohim Elohim Deus meu Por que me Desamparaste E houve um silêncio Jesus sabia Que o fim chegou Aí ele usa Aba A ti entrego O meu espírito Que o pai Lhe atendeu Você pode dizer Amém Olhe para alguém Diga vai ter traição Vai ter dor Vai ter cruz Mas o pai Estará lá Com as mãos Estendidas Dizendo Sofre como Pelicano Sofre uma noite Como mocho Passa pelo processo Do pardal Mas hoje O Senhor Está renovando Uma alegria Profunda Na tua Alma E dizendo Se prepare Porque você Verá coisas Maiores Poderosas E fiéis Da parte De Deus Na tua vida Você pode adorar Jesus De Nazaré Não desista Deixa eu falar algo Para você Abrir um parêntese A minha filha Com cinco anos De idade Sofreu Com uma Enfermidade Uma forte dor Em sua cabeça E logo Levamos Em um especialista Fizeram Uma radiografia Um tumor No tamanho De uma Laranja E a Médica Dessa Está muito Avançada Mãe Pai Já está No estado Terminal E muitos Diziam Vocês só Querem saber De igreja Esqueceram Da saúde Da menina Eu fui ao trabalho E disse A minha esposa Lisleine É filha Da promessa E eu vi Ela grande Cantando Na igreja Ela não Vai morrer E nem vai Passar por este Tratamento Terrível Foi trabalhar E de lá Eu fui Para o Templo Central Em Recife E quem Estava pregando Neste dia Foi o pastor Josué Brandam E a mensagem Foi Jesus É o mesmo Ontem Hoje E eternamente E quando ele Falou Jesus Hoje Ele cura E eu tomei Posse Daquela Palavra Naquela Noite Jesus Batizou Muita Gente Com Espírito Santo Curou Muitas Pessoas Eu era Apenas Um Irmãozinho Sentado Lá Um Servo Esperando O milagre Descer Do céu E enquanto Eu me Alegrava Jesus Olhou Para mim Do céu E disse Já curei A tua Filha E um Dia Aleluia E um Dia Estarás Ao lado Deste Homem De Deus Que prega E serai Um dos Pregadores Em sua Igreja Irmão Guardei Aquilo No coração E vim Aqui Não no Intúdio De pregar Mas de adorar E conhecê-lo Pessoalmente Fui Para casa E depois Daquela Mensagem Voltamos Para O especialista E ela disse Não pode Outra vez Novamente Raio Vá procurar O tratamento E minha esposa Disse Não Pode fazer Nós nos Responsabilizamos E ela disse Olha Eu já ia sair Do plantão Então vou Passar mais Uma noite No plantão Que eu quero Ver Este milagre Acontecer E quando Chegou a especialista Que tirou a radiografia Ela disse Eu não entendo Mais a ciência Um tem E outro Já não tem Aqui tem um tumor E aqui já está limpo E eu disse Foi Jesus De Nazaré Que fez o milagre Na vida da minha filha Tem 19 anos Canta na igreja Glorifica Jesus E exalte ao Senhor Milagres Estão acontecendo Agora Abre as tuas mãos Ao céu Recebe milagres E glorifica Jesus Eu gostaria De fazer uma oração Por tua vida Você que precisa De um milagre Eu gostaria De orar Por você Neste momento Em nome de Jesus Desejo no meu coração De te convidar Até aqui a frente Para orar E se você Quer alcançar Uma dádiva Divina Uma dádiva De Deus Na tua vida Vem até aqui E quando eu conversava Com o pastor Josué Brandão E quando o abracei Tirei uma foto Registrei com ele Deus falou pra mim E me fez lembrar Que promessas Elas não ficam Apenas em papéis Promessas Elas se cumprem Para a glória Do nome de Jesus E nesta noite Promessas Estão se cumprindo Vidas Estão sendo curadas Em nome de Jesus Através da internet Pelo Youtube Pessoas estão sendo curadas Restauradas Renovadas Impactada A graça De Jesus Está aqui Esta noite E está abençoando A tua vida E o nome dele Está sendo glorificado Você acredita Então fecha Teus olhos Agora Ó Pai Em teu nome Senhor Jesus Queremos entregar Em tuas mãos Essas vidas Que aqui estão Nesta noite Milagres Senhor Estão acontecendo Em nome de Jesus Alguns estão saindo Do deserto Outros estão Senhor Saindo De lugares Inóspitos Outros estão Saindo de situações Difíceis Problemas Gigantescos Ah Senhor Na justiça Papéis Estão sendo Assinado O Senhor Está Agora Senhor Tirando A tranca Tirando Cadeados Quebrando As algemas Quebrando As correntes Quebrando Todas Senhor Obra Do inimigo E o teu nome Está sendo Glorificado Agora Toque O Senhor Da cabeça A planta Dos pés Eu sinto A glória Tomando Esta casa E o teu nome Sendo Glorificado Em nome De Jesus De Jesus